que coisa impressionante, Jesus só disse para ele se levantar depois que ele se prostrou, porquê que antes, quando eles estavam berrando lá na beira da estrada, em Corinho, Jesus tem piedade de nós, cura nós aqui, olha nós aqui, porquê que Jesus já não deu a cura completa para eles? Porquê eles precisavam ir, começar a caminhada, enquanto iam, e quando iam andando ficaram curados, ele vai precisar parar, ele precisou voltar, vejam que aparentemente, parece que esse samaritano estava perdendo tempo, aliás, aparentemente parece que é o único que não estava obedecendo Jesus, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles, vão se apresentar ao sacerdote? E porquê ele voltou para desobedecer Jesus? Não, ele não podia desobedecer Jesus, porque se ele desobedecesse Jesus, ele perderia a graça da cura que ele tinha acabado de receber, mas Jesus não tinha dito para eles, vão se apresentar, e eu de manhã ainda lembrei, está no singular, vão se apresentar ao... Porquê que Jesus deu essa palavra no singular? Se o que mais tinha ali era sacerdote? E os sacerdotes que cuidavam da lepra eram pelo menos uns sete mil sacerdotes, Tinha pelo menos sete mil sacerdotes em Israel, que estavam habilitados a dar um diagnóstico de lepra, como também tinha pelo menos uns sete mil capacitados para realizar a operação da circuncisão, se eram sete mil, porquê Jesus dá a ordem no singular? Não era para pegar o sacerdote de plantão, não existia sacerdote de plantão para isso. Acontece que esse homem samaritano foi o único que percebeu, que o único sacerdote, diante do qual ele poderia se apresentar inteiramente com a lepra de fora, e a de dentro era o próprio Jesus. Então ele volta para Jesus, ele não desobedeceu Jesus, ele no caminho, quando aconteceu a cura, ele caiu em si.